Nós acompanhamos como está a movimentação na cidade por ocasião da festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Vamos ver na reportagem como está esse primeiro dia. Na manhã desta sexta-feira, a movimentação de fiéis na GO 060 ainda era pequena. A expectativa é de que 2,5 milhões de pessoas participem da Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno até dia 7 de julho. Esta família veio de Minas Gerais para percorrer a pé os 18 quilômetros de rodovia. O sacrifício sob o sol quente é em louvor a graças alcançadas. A graça que a gente recebeu foi muito boa. O sacrifício aqui no sol quente que vale? Vale dobrado, pode ser todo ano, vai ser se Deus quiser, vai ser desse jeito. No santuário, peregrinos de todas as partes do Brasil participam de celebrações religiosas. Este ano, o tema da festa é Pai Eterno, eu creio em vós. Serão mais de 100 missas, além de novenas, batizados e confissões. Esperamos muitas pessoas neste momento que procuram o confessionário para um momento de encontro com Deus por meio da presença misericordiosa. Porque a confissão é o sacramento da misericórdia. Um lugar bastante procurado é a Sala dos Milagres, onde objetos e fotografias contam histórias de fiéis que alcançaram diversas bênçãos, como a cura de uma doença ou o nascimento de um filho. E a religião também alimenta a economia de Trindade. Nesta época do ano, comerciantes alugam as calçadas para montagem de barracas que vendem de tudo. Aqui tem rede, tem manta, toalha de banho, forro de mesa, tapete. De tudo você vai encontrar um pouco aqui. Tradição, há 173 anos, a festa marca a religiosidade do povo goiano. E eu tenho pedido a ele para que ele permita, conceda, para que nós, para o ano, estivemos aqui de novo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho